Vou falar o tema que eu queria falar com você essa semana. É sobre competências. Por quê? Porque esse é um negócio mega importante, né? Um passo pra você chegar lá. E aí eu fui fazer o meu. E aí, autocrítica é um negócio incrível. E aí, eu falei, ah, tá, essa é a minha meta. Pra chegar lá, quais são as competências que eu tenho que desenvolver? Aí eu tenho uma lista já de 15 competências. E tudo no zero, né? Não, não tá tudo no zero. Tem umas que estão... Ah, que autocrítica é pouco. Mas bem pouquinho, né? E um passo é de 50%. E aí eu tenho uma lista gigantesca. E aí, umas coisas que eu percebi. Essa lista, ela tem desenvolvimento de competências. Sócioemocionais, comportamentais e técnicas. E aí eu tenho várias dúvidas sobre isso, tá? A primeira dúvida é, eu tenho 15 itens. Por onde eu começo? Como eu priorizo isso de alguma forma? Qual é a forma mais comum das pessoas priorizarem que não é a que eu recomendo que você faça? Quando você faz a lista de competências, você faz em seguida uma autoavaliação de cada competência. De zero a dez, onde é que você se avalia. E aí o mais óbvio, que inclusive é o que eu vejo muito as pessoas desenvolvendo em empresas como profissionais e tudo mais, é pegar a que menos tá competente e começar a desenvolver por ela. Ou associar a competência que tem uma forma melhor ainda é você entender quais daquelas competências estão mais presentes ao seu próximo passo, ao seu próximo objetivo. Também é uma forma. Mas o que eu recomendo que seja feito? Primeiro, você precisa ter claro qual é o próximo passo que você tem que dar, qual é a próxima meta que você tem que dar, porque dessas 15 competências, é muito provável que não sejam todas as competências que vão te ajudar a ir para um próximo nível, uma próxima meta. Então, por exemplo, você tem que perder 20 quilos ao longo do seu caminho, mas os primeiros 5 quilos não são todas as competências. Por exemplo, virar um maratonista não é o que você tem que fazer nesse momento. Talvez seja só cortar carboidrato, cortar açúcar, porque você já vai eliminar os 100 quilos. Depois você chega num platô. Quando você chega num platô, você tem que desenvolver outra habilidade, começar a fazer academia. Então, provavelmente, eu não sei qual que é a sua próxima meta profissional, pessoal, algumas dessas competências você já vai tirar do seu radar. Você já vai priorizar algumas. Mas você não vai priorizar uma. Você vai ter um bolinho de competências aliadas àquela que estão amarradas àquela meta. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é, do que sobrou, você fala, não, isso aqui é o que eu preciso aprender já, essas 5 competências, não sei lá quantas vão aparecer para você. O mais correto nesse momento é, avalia assim, qual dessas 5 competências vão me ajudar a alavancar todas? Tem sempre uma. É um exercício que você precisa queimar um pouco de neurônio, precisa refletir um pouco e fazer um xadrez. Ah, se eu fizer essa daqui primeiro, se eu fizer, ah, ela vai impactar a B e a C? Porque, provavelmente, as socioemocionais, por exemplo, ajudam a alavancar outras. Se você estiver muito ansiosa, por exemplo, você pode querer estudar todos os dias se você não vai passar numa prova. Ou talvez tenha que ser essa. Então, a avaliação é, qual dessas, essa é a pergunta, não é a pior competência ou a mais importante. É qual dessas que sobraram, que estão amarradas à sua meta, é a meta que mais vai ajudar a alavancar as outras 4 que estão no mesmo grupo. Tem sempre uma que você mexe o ponteirinho nela, ela mexe todas. Assim que você conseguir desenvolver no nível mínimo essa competência, aí você troca de competência. É, você falando aqui, né? Eu estava pensando, ou a que serve para alavancar todas, ou a que está me impedindo de desenvolver as outras, né? Isso, isso. Tem uma chave, uma competência chave, sempre tem. Em todos os casos de processo de atendimento de coaching, de desenvolvimento profissional, de mentoria. Tem sempre uma e dá certo isso. Então, você escolhe ou a que está te impedindo, é algo que está muito ruim e está te impedindo do resto, ou é algo que vai ajudar a alavancar as outras, porque daqui a um mês, quando você já desenvolveu essas, as outras já andaram também um pouquinho, e aí você já pode mudar de competência. Então, por exemplo, uma pessoa que precisa, que quer aprender a falar inglês, ela não vai conseguir falar, nem entender, nem ouvir se ela não souber o mínimo de vocabulário. Então, não dá para desenvolver uma competência de listening ou de escrita, por exemplo, se ela não tiver um mínimo de conjugação de verbo, um mínimo de interpretação de texto sobre isso. A competência é saber um pouco de vocabulário primeiro. E minha segunda dúvida é em relação a como desenvolver essas competências. técnicas, porque as competências técnicas, para mim, são bem claras. Eu não sei se para a grande maioria também, mas eu acredito que sim, porque você está acostumada a desenvolver a parte técnica, né? Você vai para a escola, depois você vai para a faculdade, enfim, você faz cursos. E aí, então, você tem, você sabe que você precisa buscar um método, que você pode fazer um curso, né? Então, é mais claro como desenvolver uma competência técnica. Agora, uma competência comportamental não é tão clara, pelo menos para mim. Então, assim, como que eu sou menos ansiosa? Como eu posso ser menos ansiosa? Como eu posso ter mais autoconfiança? Como eu posso me comunicar melhor? Então, como a gente, onde a gente começa a buscar esse tipo de desenvolvimento? A primeira dica que eu dou para buscar o desenvolvimento comportamental, mais do que o intelectual e o técnico, é Se você não sabe por onde começar e está muito perdido, você pode buscar informação na internet, você pode buscar curso assim como o técnico. Mas se você modelar alguém, pode ser até alguém que você não conhece, assim, pessoalmente. Modelar alguém, você vai começar a perceber trejeitos nessa pessoa, que são habilidades mais palpáveis e mais tangíveis, de você perceber como que ela se compara. Essa pessoa é muito autoconfiante. O que que ela faz? Você não vai modelar e não vai copiar, mas você vai modelar para entender tudo. Outros níveis de competências que ela tem. Então, por exemplo, uma pessoa que é um empreendedor assim como você, que tem muita autoconfiança. Ele tem um jeito de falar diferente, ele tem um conhecimento técnico diferente. A estrutura, a forma como ele fala com você, ou como ele se expõe numa rede social, é uma forma diferente. Então, você começa a perceber como essa pessoa se comporta. Se é alguém que você conhece, você pode perguntar para ela. Olha, o que que você faz por ser uma pessoa, assim, tão autoconfiante? De passar tanta segurança, assim, para as pessoas? E ela vai te dizer um pouco do histórico de vida dela, práticas que ela faz, uma meditação, uma leitura sobre algum assunto. Então, você precisa modelar. Ou você modela alguém que você conhece, que é melhor para você poder perguntar, ou se você não conhece essa pessoa, você começa a seguir, começa a observar e começa a estudar sobre o comportamento dessa pessoa. É uma forma de fazer. A outra forma é buscar o conhecimento técnico, mesmo para desenvolvimento comportamental, o técnico suporta o desenvolvimento comportamental, porque ele te dá segurança para você se desenvolver. Então, são essas as duas dicas aí que eu te dou de cara, assim. E como que eu sei que aquele ponto, aquela competência, já está desenvolvida, o mínimo necessário, né? Ou necessário para eu chegar lá? Ou se minha régua está muito alta, e, na verdade, eu já tenho aquela competência, mas eu quero ser... Eu sou a goleira que quero ser craque em fazer gol, né? Mas sendo que, na verdade, só preciso aprender a jogar bola. O negócio de régua varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que vai se colocar a nota tudo para baixo, porque não é porque ela é ruim nas competências, mas porque ela se cobra demais. E tem gente que vai se avaliar muito para frente, vai colocar todas as competências ali em 7, 8, mas ela sabe, de fato, que tem alguma ali que ela pode desenvolver mais. O ponto é que você... A sua régua é sua, então você vai ter que comparar com você mesma. Então, se é uma pessoa que está saindo do 0 e para o 5, opa, ela já teve uma boa evolução. Uma pessoa que está saindo do 5, provavelmente quando ela estiver no 7, no 8, ela vai saber que ela teve uma boa evolução. Agora, você definir a sua própria régua, porque a partir do momento que você se sentir mais segura, tiver conseguido colocar em prática aquilo que você se propôs a fazer, você vai saber que você chegou no nível de competência suficiente para você se dizer que é competente naquilo e mudar de competência. Mas, tem uma questão aqui. Quando você começa a aprender uma competência, vamos supor que é uma pessoa, que nem eu falei, eu dei o exemplo do inglês. Uma pessoa que quer aprender a redigir e escrever texto em inglês. Ela, primeiro, vai aprender, ela vai se avaliar e vai escolher aquela competência, como a gente já falou. Aí, ela vai começar... A primeira etapa é começar a estudar sobre aquela competência. Ou ela modelou alguém, ou ela pegou um curso, ou ela está assistindo vídeos no YouTube, e ela está aprendendo sobre aquele conteúdo. A segunda etapa, ela vai colocar aquilo em prática. Se você não colocar em prática, você não vai conseguir evoluir, não vai conseguir saber se você chegou no nível ideal para você. Você vai começar a colocar aquilo em prática. Depois que você começou a colocar em prática, e ficar um negócio mais automático para você, você não precisa pensar tanto no que você estudou para conseguir executar, escrever o texto, por exemplo, que a pessoa está escrevendo em inglês, e ela não precisa mais consultar tanto o que ela aprendeu, é sinal de que já está virando uma competência interna dela, uma competência inconsciente. A partir do momento que você sentir que já está pensando menos naquilo, na hora de executar, é porque já está chegando num nível bom para você. O importante do desenvolvimento de competência é ele ser uma coisa mais automática. Porque a partir do momento que ele ficou automático, aí você está preparado para aprender outra competência. Agora, enquanto ela não está automática, você tem que pensar muito nessa competência, vai ser difícil você trocar e aprender outra, porque o teu cérebro vai estar o tempo todo ocupado ainda aprendendo aquela competência. Então, por exemplo, comecei a aprender a dirigir. Enquanto você está aprendendo a dirigir, você não consegue nem falar com outra pessoa do seu lado, porque você precisa pensar muito naquilo que está fazendo. Mas a partir do momento que você já aprendeu a dirigir, já entrou no automático, você já sabe, você vai sentir quando aquela habilidade já está num nível bom para você. Aí você pode começar a escutar música, já consegue conversar com alguém, com você, até fazer uma reunião, de repente, no speaker, ou no telefone, dirigindo, porque já é uma habilidade que você não precisa pensar mais muito nela. O ponto ideal é bem individual, é muito de cada pessoa, só que o ponto ideal é quando eu não preciso mais pensar muito nela. É uma questão só de autoavaliação ou vale a pena buscar feedbacks ou alguma outra forma? Nas competências emocionais, eu não recomendo que você procure comparação. Feedbacks da execução de um trabalho, que é uma parte mais técnica, você até pode pedir para outra pessoa. Mas comparação e feedback de habilidades comportamentais é difícil, porque as pessoas têm réguas diferentes, elas têm valores diferentes, elas vão dar mais importância para algumas coisas diferentes do que você, então isso vai te confundir, então eu não recomendo. A régua tem que ser sua. Para comportamental, tem que ser sua. Para ser promovida, por exemplo, é importante eu saber se está dentro da régua esperada para essa promoção, não? Uma emocional, por exemplo, que seria uma comportamental, é difícil a pessoa medir porque ela não está dentro de você. Então, se você pedir para ela te dar um feedback, ela vai te dar um feedback mais comportamental externo, que é um pouco mais técnico, a forma de você falar, a forma de você estruturar um assunto para tocar uma reunião, isso ela vai conseguir observar. O que é observável, o que é externo, é mais técnico. Agora, algo que é mais emocional, a pessoa não tem uma régua para comparar com você. Às vezes, inclusive, você nem consegue demonstrar a ansiedade que você está sentindo, então fica difícil medir para outra pessoa. Então, por isso que eu digo que essa régua tem que ser sua. Se você chega para uma reunião com baixa ansiedade, consegue se controlar e se sente bem tocando uma reunião que você não tocava antes, é porque você desenvolveu a sua capacidade emocional de tocar aquela reunião, de não ficar ansiosa a ponto de estragar e se prejudicar durante a reunião. Só quem tem essa régua emocional é você. Então, é bem complicado você medir, porque a pessoa pode te dar um feedback errado e te conduzir para um caminho que não vai ser bom para você. Você estava evoluindo bem e, de repente, a pessoa te dá um feedback que não condiz com o que você está sentindo. E para quem é o oposto de mim? Eu listei 15. E quem não consegue listar nenhuma? Não sabe quais são as competências que precisam para chegar no próximo... para chegar onde elas querem, né? Tem duas coisas que podem ser feitas. A primeira, de novo, é modelar alguém, porque ela modelando, sabendo alguém que chegou lá onde ela quer, não tem como ela não descobrir as competências, porque se a pessoa chegou onde ela quer chegar, ela... E, assim, não precisa modelar alguém que está muito distante de você. Por exemplo, ah, eu quero ser um empreendedor e eu já vou me modelar com um cara que fatura bilhões porque ele desenvolveu muita coisa para chegar lá, né? Um analista se modelar com o presidente da empresa. Tem muita coisa. Aí você vai sair com uma lista de 50 mil coisas que você precisa desenvolver. Isso vai fazer você se perder. Mas alguém que está próximo de você, próximo do próximo etapa que você tem que dar, ela vai conseguir te falar competências, algumas que você vai ter, outras que você não vai ter, para você modelar aquilo que você precisa desenvolver. Agora, na pior das hipóteses, você não conseguiu falar com ninguém, não conseguiu modelar com ninguém, modelar ninguém, é se perguntar o que eu preciso desenvolver. Não sei, mas se você soubesse, e insistir, a ler, porque de alguma forma a curiosidade, a vontade que a pessoa tem de se desenvolver vai fazer com que ela encontre um caminho e descubra quais são as habilidades. Seja pesquisando na internet, seja se matriculando num curso, numa faculdade, num curso online, ou modelando alguém, perdendo a vergonha de perguntar para alguém que está mais próximo dela, que está acima dela, tem que ser alguém que está acima de você, hierarquicamente, ou no desenvolvimento, para você aprender com ela o que você tem que desenvolver. Não tem outro jeito, tem que perguntar. Beleza. Mais alguma coisa sobre competências que você acha bom adicionar aqui? Ah, tem uma coisa que eu sempre falo sobre competência, que competência é assim, você começa a aprender alguma coisa e no meio do caminho, às vezes, a pessoa desmotiva porque ela aprende, aí ela começa a colocar em prática, que é o exemplo do inglês, que é mais fácil, a pessoa começa a falar, ela dá uns tropeços, ela erra, ela acha que ela não é boa o suficiente, ela para. Então tem que ter insistência, que é o aprender, depois você colocar em prática e ter atitude para insistir, não é insistir, não é você fazer para você ficar bom, é até você ficar bom. Então continuar fazendo, mesmo que você vá errar, você vai tropeçar, vai parecer uma coisa esquisita quando você começa a fazer porque não é natural, mas depois de algumas vezes repetindo, passa a ser uma coisa natural para você e aí quando você nem percebeu, você já está pronto, já aprendeu aquilo que você precisava. Então tem que insistir mesmo. E aí Legenda Adriana Zanotto